E aí players, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ale E galera, eu tô aqui bem rapidinho no início desse vídeo Pra convidar vocês a baixarem o aplicativo do canal PlayerSolamino Tá rolando muito conteúdo exclusivo pra vocês lá Muita coisa bacana A gente tá diretaço conversando com vocês através dos chats que tem lá Tá rolando chat de áudio pelo menos uma vez por semana Além da sala de projeção pra gente ver animes ao vivasso com vocês Esse projeto foi feito com muita atenção e muito carinho Pra trazer um conteúdo bastante legal pra vocês Pra que vocês possam se divertir Tendo todas as funcionalidades do Amino Mas com o conteúdo do PlayerSolamino Então é isso galera, baixe o aplicativo do canal Entra no nosso fã clube Lá tá rolando conteúdo ainda mais exclusivo pra vocês Por exemplo, teve vídeo de Sakura Card Captions Semana que vem vai ter vídeo de Hunter x Hunter Só pra quem é do fã clube Então tá muito legal mesmo Lá além da equipe do canal que vai tá ajudando vocês Vocês vão ter três líderes principais Que vão ser eu, meu irmão Adriano e a minha namorada Marina É isso galera, o link pra baixar o aplicativo vai estar aqui sempre na descrição dos vídeos Então corre lá, entra no aplicativo, vem interagir com a gente Tudo vem feito nos mínimos detalhes pra vocês Pra trazer um conteúdo bastante top pra todos Muito obrigado, fique com o vídeo Valeu! Fala galera, beleza? Bem vindos ao canal PlayerSolo E hoje nós vamos conhecer mais algumas curiosidades Sobre todas as gerações de Hokages do anime Naruto Enfim, sem mais de longos então Bora lá Curiosidade número 1 O Hashirama é uma palavra japonesa que se refere ao espaço entre duas colunas Ou seja, um pilar E isso é claro, é uma referência a ele como Hokage Que é dito por ser o pilar que suportou a criação da aldeia Curiosidade número 2 Apesar do Hashirama ter usado a técnica do trazedor da escuridão Que por sua vez é um genjutsu e é formado através da liberação win A liberação win não é listada como uma das naturezas de Hashirama no quarto databook Curiosidade número 3 Tobirama significa o espaço entre duas portas E isso é uma referência ao progresso e a melhoria Que faz ligação com o seu papel como Hokage Que construiu a infraestrutura de Konoha Ele literalmente abriu as portas para Konoha Curiosidade número 4 As palavras favoritas de Tobirama são mente, técnica e corpo Curiosidade número 5 Muitos aspectos do personagem Hiruzen foram pegos de literatura chinesa clássica Jornada ao Oeste O Hiruzen pode invocar o Ema que tem uma semelhança muito forte a Suokong O protagonista do romance e a arma escolhida por Hiruzen é idêntica ao cajado mágico do Rei Macaco Curiosidade número 6 O Hiruzen Sarutobi compartilha o mesmo apelido com o Rikudou Senin Ambos eram conhecidos como Deus Shinobi Curiosidade número 7 O Minato foi um dos Shinobis que mais completou missões em Konoha Sendo no total 122 de rank D, 147 de rank C, 216 de rank B, 323 de rank A e 39 de rank S Curiosidade número 8 O Tsunade compartilha o mesmo tipo sanguíneo com seus amigos companheiros de equipe Que são o Jirai e o Orochimaru, no caso o tipo sanguíneo é o B Curiosidade número 9 O Kakashi Hataki é um dos personagens mais populares de toda a história do anime Tanto que é um dos 4 personagens que sempre ficou no top 10 de todas as pesquisas de popularidade Curiosidade número 10 O Naruto é o terceiro Jinchuriki conhecido por se tornar um Kage durante a sua vida Junto com ele temos o Yagura e o Gaara Bom galera chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos Para juntos aumentarmos a nossa game de players No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final Até uma próxima, valeu!